Salve, salve, família! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Segredo do Barbeiro, tá ligado? E como sempre, nós estamos trazendo aí uma técnica pra vocês aí, né? Na verdade, várias técnicas pra ajudar você a desenvolver melhor o seu trabalho, beleza? Hoje a gente vai ensinar como fazer no dreads aí, em cabelo bem baixinho, aquele cabelo, um dedinho ali, né? E mesmo assim, a gente vai ensinar você a fazer no dread de uma forma perfeita, beleza? Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação pra ficar sempre por dentro dos conteúdos pesados que a gente tá postando na direta aqui. A gente tá trazendo conteúdo de excelente qualidade, mano. Já para o seu desenvolvimento pessoal, tá ligado? Pra você ser um excelente barbeiro, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Aqui, rapaziada, ó, a gente já fez o corte dele na parte da lateral, tá? A gente já iniciou o degradê dele e o cabelo dele tá bem baixinho, tá vendo? Vejo o cabelo dele tá bem baixinho, ó. Mas a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faria com o cabelo alto, mano. A gente vai escovar esse cabelo aqui, deixar ele bem esticado, depois a gente vai alinhar só pra depois finalizar o no dreads, beleza? Pra secar, eu faço dessa forma, ó. Eu estico ele todo pra cima de um lado, todo pra cima do outro lado, atrás eu estico pra cima e em cima aqui eu estico pra trás. Depois, quando você levanta no garfinho, ele fica todo arrepiado, tá ligado? Porque diferente do cabelo liso, o cabelo afro, você não precisa escolher uma direção pra você escovar. Você pode escovar pra qualquer direção. Você só precisa deixar ele bem... Você só precisa deixar ele bem seco e esticado, tá ligado? E aí depois você vai conseguir fazer o seu penteado. Tá vendo que não se tá escovando ele todo pra cima, ó? A intenção aqui é deixar ele bem seco e esticado, beleza? 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 Do outro lado aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá ligado? Esticando ele todo pra cima, tá vendo? E lembrando, rapaziada, que antes de começar a fazer tudo isso daqui, eu lavei o cabelo dele e tirei toda a oleosidade natural do cabelo, tá? Porque se você for tentar fazer só molhando, você não vai conseguir obter o melhor resultado possível no seu Nudreds, mano. E agora a parte de cima. A parte de cima aqui a gente vai jogar todo pra trás, tá ligado? E agora, rapaziada, esse cabelo aqui já tá bem seco e esticado, tá ligado? Se por algum motivo, quando você estiver passando assim, ó, a escova estiver prendendo, quer dizer que o cabelo ainda tá molhado. Caso você passe a mão aqui e você não sinta que ele tá molhado, ó, a gente vai conseguir ver que ele tá molhado agora usando o garfinho. Aqui agora, família, ó, a gente vai usar o garfinho, tá vendo? E aí é só pegar o cabelo dele e levantar, ó. Onde o garfinho prender quer dizer que o cabelo tá molhado, tá ligado? O cabelo não foi totalmente seco. Geralmente, um cabelo baixinho assim, mano, já vai secar logo de primeira, não vai ficar molhado. Tá vendo que tem uma parte de cabelo passando, tem uns locais que tá mais alto, outro mais baixo. Então, é isso aqui que a gente vai alinhar antes de fazer no Nudreds. Mano, você alinhar o cabelo antes de fazer no Nudreds é o que dá um efeito bacana, tá ligado? Que dá aquelas... faz aquelas bolinhas, faz os bagulho ficar bem definido mesmo. É a parada que deixa o corte da hora, mano. Se você chegar aqui com o cabuxinho e começar a passar aqui, o resultado pode até ser bom, mano. Não vai ser a mesma fita que seria se você fizesse todo o processo da hora, tá ligado? Então, aqui o cabelo tá levantado, ó. Agora a gente vai alinhar esse cabelo, tá ligado? Com a maquininha. E agora, família, é só alinhar, ó. Eu vou usar a máquina na zero, tá vendo? A zero baixo, ó. E vou começar a tirar essas pontinhas que estão passando, ó. A intenção é deixar esse cabelo aqui, mano, bem redondinho, tá ligado? Tirar todas essas pontinhas que estão passando, ó. Tirar todas essas pontinhas que estão passando, ó. Tá vendo como o cabelo tá ficando bem redondinho, ó. Você vai tirando todas as falhas, tá ligado? Todos os cabelos que estão maiores. E o cabelo vai ficando bem redondinho. Pique um black mesmo, mano. E depois isso daqui que dá o efeito da hora no dreads. Vai deixar o seu dreads bem certinho. Vai deixar o seu dreads bem redondinho, tá ligado? Só prestar bastante atenção nos detalhes, rapaziada. Prestar bastante atenção aqui nos cabelinhos que estão passando, mano. Presta atenção também no formato que você tá deixando o seu cabelo. O cabelo do seu cliente, tá ligado? Então, você tem que deixar ele bem redondinho, bem alinhadinho, mano. O bagulho ficar na chave, tá ligado? Se você fazer de qualquer forma as pressas, pode ter certeza que você não vai conseguir obter um resultado da hora, tá ligado? Se você quiser só fazer o bagulho pra ganhar uma verba, mano. Pode ter certeza que você nunca vai conseguir obter um resultado igual você vê muitas das vezes nas redes sociais aí. Bem devagarzinho, ó. Presta atenção nos detalhes, tá vendo? Aqui agora, família, a gente alinhou, a gente vai levantar com um garfinho pra ver se tem algum cabelo passando. Se você encontrar algum cabelo passando, passando muito grande, né? Porque as vezes o cabelo fica escondido assim, cabelo afro é assim mesmo. Aí você vai pegar e você vai cortar novamente, tá ligado? Você vai dar uma abaixada nele novamente, já pra deixar ele bem retinho. A sua intenção aqui é deixar ele bem alinhado, tá ligado? Aqui o dele ficou suave, ó. Tá vendo? Ficou de boinha. Aqui a gente já vai começar o processo de... No dreads, tá ligado? Aqui, rapaziada, a gente vai usar agora essa pomada, tá ligado? Pomada é aquele efeito brilho, ó. Tá vendo? A gente vai pegar uma quantia considerável aqui, ó. Não precisa ser muito. Nós vamos espalhar bem na mão, ó. A gente vai passar todo o cabelo, mano. Só por cima, tá ligado? A intenção é só por cima do cabelo mesmo. Como a gente alinhou esse cabelo, quando a gente começar a passar a buchinha aqui usando a temperatura do secador, o bagulho já vai ficar como? Não é uma chave de verdade, tá ligado? Aqui, a gente já espalhou no cabelo, ó. Agora a gente vai começar a usar a buchinha. Só que aí a gente vai usar a buchinha e usar o secador também, tá ligado? Aqui, rapaziada, a gente vai usar o secador, só que a gente vai usar o secador, ó, sem o bico. Tá vendo? Secador sem o bico. A gente tira o bico do secador e a gente também vai usar uma esponjinha para no dreads aí, tá ligado? Mano, não se preocupa com relação a tamanho. Você só não pode pegar uma gigantona aí que você não vai conseguir ter o resultado, tá ligado? Então, tipo, eu pego uma... Essa daqui é tamanho M, mano, que eu gosto pra caramba de usar. Eu uso M em todos os tamanhos de cabelo, não importa se é grande ou pequeno, tá ligado? E eu vou começar a derreter essa pomada usando o secador na temperatura quente, tá ligado? Eu vou enrolar e usar na temperatura quente. E uma outra parada, eu sei que parece óbvio, mas é uma parada que a gente sempre tem que ressaltar que, mano, você começou a girar no sentido, você não gira no sentido oposto. Se você começou a girar no sentido horário, não gira no sentido anti-horário, porque você vai desfazer o no dreads que você tinha feito antes, tá ligado? E lembrando que o secador na temperatura quente, tá ligado? E lembrando que tudo foi claro. Agora que a gente usou na temperatura quente, rapaziada, a gente derreteu essa pomada. Agora a gente vai colocar na temperatura fria e vamos continuar fazendo a mesma coisa. O que a gente fez aqui, rapaziada? Primeiro a gente esquentou a pomada, ela derreteu e desceu até próximo da raiz do cabelo. Depois a gente usou a temperatura fria para a gente enrolar esse cabelo e fazer com que a pomada fique mais dura. Assim o cabelo vai grudar um no outro com essa pomada um pouco mais dura. E aí a gente vai acabar formando no dread enquanto a gente estiver usando a buchinha, beleza? Então a pomada vai servir como um apoio para essas mexinhas ir se formando. E olha lá, ficou bem definido já, mas agora a gente vai definir ainda mais, ó. Aqui agora, rapaziada, a gente vai jogar um pouco de laque extra forte, tá ligado? Para a gente finalizar e selar esse penteado, ó. Pode jogar no cabelo inteiro, ó. Que a intenção aqui agora é continuar enrolando e selar bem esse penteado, tá ligado? Deixar ele bem mais definido, ó. E vamos continuar enrolando usando a temperatura fria, tá ligado? E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E pronto, rapaziada. Aqui a gente já finalizou o penteado, tá ligado? Geralmente, cabelo baixinho a gente não precisa definir mais aqui com o dedo. Cabelo mais alto a gente já precisaria pegar a mexinha aqui, ó, e fazer assim com o dedo, mas cabelo baixinho não é necessário, porque ele sempre fica bem formadinho, tá ligado? E eu acho que dá o cabelo baixinho, porque ele fica bem formadinho mesmo, parece tipo várias bolinhas assim no cabelo, fica bem definido no dreads. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou usar um pouco de pigmentação aqui no perfil dele, fazer uma pigmentação, eu vou vir pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final. Bom, esse aqui é o resultado final, família, ó. Tá vendo? No dreads ficou perfeito, ó, bem formadinho. Ainda fiz duas esquinhas aqui que eu sempre gostava de fazer nas antigas, vou tentar fazer ela de novo aí, começar a fazer ela novamente, que eu gosto pra caramba dessas duas esquinhas. Dá um efeito chave. Pigmentei aqui, ó, o perfil dele, tá vendo? Pigmentei o perfil frontal, pigmentei o perfil lateral. E também como tem umas falhas naturais aqui, eu também joguei um pouco de pigmentação, tá ligado? E o bagulho ficou como, ó? Na chave de verdade, mano. Obra de arte, estampa aqui, pode, tipo, ó, faz cota quando eu lanço o dreads baixinho assim, ó. Na chave de verdade igual esse, beleza? Bom, é isso aí, família. Esse é o vídeo de hoje, mano. O bagulho ficou na chave de verdade, tá ligado? Então, eu não quero nem conversa, mano. Já chega de voadora no like aí pra ajudar esse conteúdo civista o máximo possível de pessoas, tá ligado? Porque eu tenho certeza que ele te ajudou de alguma forma, então também vai ajudar outras pessoas. Então, eu tô fazendo conteúdo pesado aí, com a melhor qualidade possível, nada mais justo do que você compartilhar esse conteúdo também pra outros barbeiros terem acesso, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, tá ligado? Desse conteúdo, a gente fez com muito carinho pra vocês aí. Eu espero que vocês tenham curtido e aprendido alguma coisa com esse conteúdo aí, tá? Porque tem inúmeras técnicas, pode ter certeza, menor. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?